Ok, começou a gravar. Ok. 3, 2, 1... Ora bem, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E quem nos acompanha com mais um tutorial de X-Play 11, sou eu, Mario Lopes. 3, 2, 1, 2, 1... Rafael Pereira, meus amigos, uma salva de palmas para o garoto, porque o garoto é foda-ba-caralho. Ele faz cenários regionais, um deles fez aqui, de Americana. Fez Piracicaba, fez Tatuí, está fazendo Tatuí. Fez... Que mais ele fez que eu me recordo agora? Rio Claro. Fez também Catanduva, meuいくi. Cenarinho Regional. Está com o Rafael. Esse aqui é um deles, e nós estamos aqui em Americana, porque com esse autogen de prédio, você pode reparar, olha como fica bacana. Olha como aumenta o número de prédios na cidade Claro, não é exatamente no local que deveriam ficar Estão mesmo jogados ali a desdém Mas fica no perímetro da cidade Isso ajuda bastante quando você está fazendo seus voos Porque você precisa de uma referência visual Enxergar a cidade ao longe Para fazer a sua aproximação A gente faz voozinho VFR visual estimado Precisa dessas referências Aqui no caso americano Vemos ali a Lagoa dos Namorados Se não me engano acho que é a Lagoa dos Namorados Que é uma referência Ali a cidade americana Porque tem ali um fixo na Réa Que é o fixo americano mesmo A cidade americana que fica ali na frente Mais ou menos aqui Para cá para esse setor Vamos para Piracicaba Enfim, então isso aqui ajuda muito Para você fazer seu voo A Marais está para cá mais ou menos nessa posição Aqui tem um voo de ficar para cá A Marais está aqui Isso ajuda muito Você fazer seu voo visual O pessoal tem perguntado Tem mandado Nos comentários dos vídeos E como que faz isso Como que coloca esses pads Vamos lá Primeiro eu vou falar os prós e contras Prós Ajuda muito Você pode ver que fica bem legal Aqui no noturno Vamos meter aqui um noturno Aqui muito louco Aqui no noturno Olha como é que fica bacana Fica show de bola Olha que fica interessante Você vê isso aqui da elogio Se você tiver também E aumentar o brilho das luzes Fica mais legal ainda Vamos fazer isso agora Aqui no intuito do vídeo Mas ajuda muito Para você fazer seus voos Olha que show de bola Americana Lá na frente Santa Bárbara Aqui Santa Bárbara Logo mais à frente Desse lado aqui Sumaré Quem conhece a região Sumaré Se você rodar aqui Você vê lá do outro lado É Campinas Campinas está do outro lado Aquele cara lá na frente É Viracopos Vai ver Pois é meus amigos Viracopos lá do outro lado Fica muito show E isso ajuda muito Esse aí é o pró O contra Se você gosta de usar Sombra na porcaria do cenário Cara Já vou te avisar uma coisa Tem estrupador de FPS Se tem alguém que gosta De estrupar os FPS É esse cara Se você ativar as sombras Então Já vou avisando de cara Tem que desligar as sombras Porque senão ele vai Derrubar seu FPS Pelo menos comigo aqui Foi pra Foi pra casa do caralho Meus amigos Mas Infelizmente Ossos do ofício Não dá pra ser perfeito Vamos ver se até o final Até o ano que vem Lança esse vulca aí Que só tá na conversa Né Que aí vai subir os FPS Do X-Plane E dá pra voltar a usar a sombra Até lá Não tem jeito meus amigos Tem que tirar a sombra Mas vale muito a pena E onde vocês baixam isso É aqui Onde foi que eu encontrei Eu encontrei ele aqui Foi nessa Postagem aqui Nesse cenário Da Argentina Buenos Aires 3.0 Do Sir4714 Acho que é assim o nome dele E aqui ele coloca o link Pra funcionar com o cenário dele Então foi aqui que eu encontrei Tá vendo You must have Enfim Enfim Funciona no 11 Tranquilo Estão vendo lá Funciona no 11 Tranquilo É só vir Baixar esse cara Clicou aqui meus amigos Já vai abrir o link do Mega E aí você faz o download Você fez o download Você vai instalar É muito simples É mais simples Que tomar água Você vai vir aqui Poster Center Ele vai vir o arquivo zip Você vai abrir o zip Tá como é que faz Deixa eu mostrar aqui Como é que faz Tem gente que não sabe Ninguém nasce sabendo tudo Certo Pois Então vamos baixar ele aqui São 70 megas aqui Vai ser num tiro Bora, 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 bora Certo Clicou com o botão direito de cima Você vem aqui Extract Tools Auto Você vai extrair isso aqui Ele vai criar essa pastinha aqui Ok Essa pastinha aqui Aí um detalhe importante é Que não é essa pasta que você vai colocar Ainda bem que eu baixei pra mostrar Você não vai colocar essa pasta Você vai entrar nela Tá vendo que tem uma subpasta Geralmente tem muita coisa que tem subpasta Então você tem que confirmar antes de colocar Seja aeronave ou seja cenário Às vezes tem uma subpasta Só pra você ficar atento Porque depois não funciona Se eu vim colocar do jeito que ele abriu o zip aqui Não vai funcionar Eu tenho que colocar essa pasta aqui Você sempre abre É sempre a última antes dos arquivos Que realmente é aquilo que precisa Então no caso vai ser isso aqui Você vai dar um ctrl x nela Certo Vamos voltar aqui Vou fechar aqui E vai colocar aqui na sua pasta No seu explain Certo Você vai entrar aqui Custom Scenery E vai jogar ela aqui A minha já tá aqui Tá lindo É autogênico Tal Qual que é o outro passo Que é extremamente importante Senão não funciona Traz a ver esse arquivinho aqui Scenery Underline Packs Ponto in Você vai dar dois cliques nele Certo Só que antes Antes de fazer isso Você vai abrir e fechar o explain Tá Abre e fecha o explain Abre o explain Inicia num cenário qualquer Depois você fecha o explain Tá Fechou o explain Você vai vir aqui Vai abrir esse arquivinho Por que você tem que abrir o explain Se você não abrir o explain Ele não vai carregar Essa linha Aqui no incendiary pack Ele não vai aparecer aqui Tá Quando você carregar Abrir e fechar o explain Ele vai carregar Vai ser essa última linha Aqui em cima Vai aparecer aqui Esse cara aqui Ele vai aparecer assim Pra você Ele vai aparecer Aqui Desse jeito que tá aqui Vai aparecer assim Certo Só que ele não pode ficar aqui Não pode Senão ele vai ferrar com todo o restante Dos seus cenários Certo Você tem que pegar ele Copiar Dar um ctrl x nele Nessa linha Depois você acerta aqui Pra manter um espaço só Entendeu Incendere Espaço O seu primeiro cenário Normal Você vai pegar esse cara Vai tirar dali E vai jogar aqui pra baixo Vai jogar ele em cima Em cima dos seus ortofotos Se você tiver ortofotos Se você não tiver Tem que ser em cima do seu mesh Tá vendo O meu último aqui é o mesh Você vai jogar ele em cima do mesh Certo Joga ele aqui Vem aqui Salvou Certo Fechou aqui Pode fechar E Tá feito meus amigos Vai ficar assim Olha que bacana Show de bola né Isso aqui Como eu falei Ajuda muito Fica muito bacana Você fazer seu voo No caso aqui Quem conhece a região Nós estamos vendo aqui Estamos vendo aqui A rodovia Águera Estamos vendo aqui A Rodovia Carvalho Carvalho Pinto Eu não me recordo o nome agora Acho que é Carvalho Pinto Que vai pra Pirascaba Vai pra cá Na verdade Pegando essa rodovia Seguindo ela Vai pra Pirascaba Muito show Vale muito a pena Certo Então é isso pessoal Se vocês gostaram do vídeo Deixe o seu like Deixe aí Os comentários Mande salve aí Pra gente estar falando No próximo vídeo Também Se inscreva no canal Dos aliados aqui Aviação Descontraída O canal do Alan Felipe Bacchian Aviation X Brasil Que é do Robson Cândido Simulanderson Paraguai Carioca X Plane Brasil Aviação Virtual Para iniciantes Global Art Richard Nunes Conspiracy 269 Life Assiste que vocês não Vão se arrepender Meus amigos Quer ajudar o tio Quer ajudar o canal A crescer Faz uma doaçãozinha Aqui no Paypal Meus amigos Tá com trocado do pão aí Manda pro tio aqui Que o tio também Precisa comprar pão Se você não tem dinheiro Pra ajudar aqui Pelo Paypal Quer ajudar no FS Economy Vai ser muito bem-vindo Também meus amigos Mario Lopes DC3 É o meu nick No FS Economy Manda dinheiro lá também Que vai ser muito útil Cara Vai ser muito útil Essa aqui é a nossa empresa Virtual no FS Economy Ali Force Vertical LTA E a gente tá operando ali Já estamos com alguns FBOs No norte No interior de São Paulo E sul de Minas Então aí A nossa empresinha Junto com o Alan Bafomeu O Fernando Marasquin O Marcelo Fabiano E o Brunão É a nossa empresinha aí E todos os pilotos Que vão aí Inclusive o Tassio Foi o piloto do mesmo As amigas Ganhou 10k Fala a bonificação E todo o restante Que ganha lá na Ali Force E então vem aqui Curta a nossa página também Mande dinheiro pro tio Mario Lopes DC3 É o nick no FS Economy Vem a curtir a página oficial Do Boteco Voador Meus amigos Vem aqui na nossa fanpage Que sai bastante matéria legal Bastante coisa bacana aqui Sobre FS Economy Sobre aviação real e virtual Também vem na página Por onde simula você Somos o maior grupo De simulação aérea Hoje no Brasil Entra aqui na nossa página Que o pessoal Faz bastante postagem O pessoal ajuda bastante Manda bastante dica Pra todas as plataformas Meus amigos Valeu Até o próximo vídeo E foia Tchau 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 Tchau